LALALALALAL kick E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu, 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 eu... O que é isso? Fla! Fla! libera! ... ... ... ... ... ... ... Fla, fla! Fla, 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 fla! Lá, 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 Ooooooooh! Não, não! Ok! Não! Sevin Pen! Noon! Não, não! Tome só! Pim Tome! Pim Tome! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.